Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, o boletim Marco Antônio Vila. Agradeço as milhões e milhões de visualizações e os milhares e milhares de inscritos. Ao fundo, vocês estão ouvindo um barulhinho? É que o glorioso William hoje está aqui comigo, assim como ontem. Ontem ele estava tranquilo, hoje ele está um pouco mais animado que o habitual e está tossindo aqui com essas mudanças de temperatura, assim como todos aqueles que têm problema de respiração. Bem, vamos lá então, começando direto o nosso boletim. Primeiro, discutindo, claro, o relatório que está sendo apresentado agora, oficialmente, da CPMI, da Comissão Parlamentar Missa de Inquédia, do 8 de janeiro, o relatório sobre responsabilidade da acionadora Elisiane Gamba, que já foi entrevistada, inclusive, no nosso canal, duas vezes. Vocês podem encontrar aí no nosso arquivo de quase 400 entrevistas. Nesse caso, eu queria já entrar direto. Algumas questões que nós discutimos foram reforçadas em mais de 1.300 páginas, acho que é 1.330 páginas. Eu vou receber o relatório depois, vou dar uma diagonal, né, para poder apresentá-los aqui os fatos mais importantes para vocês. Mas, pelo que se sabe até agora, por todas as informações, é de que ele, o relatório, quer dizer, portanto, a senadora Elisiane Gamba, solicita o indiciamento de 61 pessoas, entre as quais, começando por Jair Bolsonaro e mais 60, inclusive o general Braganetti, mais meia dúzia de militares. Cerca de meia dúzia militares. No total, são 61 indiciados. Por diversos crimes. No caso do Bolsonaro, por quatro crimes. O que reforça, eu estou falando em tese, para depois a gente descer para a questão específica, o que nós falamos aqui no canal durante muito tempo, inclusive durante a realização da CPMI. Nós dissemos que ela não ia avançar mais, claro, do que a Polícia Federal já avançou até hoje. Nós não sabemos no conjunto, mas certamente com a expertise, com o tempo, com a delação premiada, de Mauricídio, etc. Há uma série de informações que, mesmo que na CPMI, não foram apresentadas. É natural, até pelo tipo de trabalho de uma CPMI, que é diferente do tipo de trabalho da Polícia Federal. Mas a CPMI teve uma primeira vitória. Ela impediu que os bolsonaristas utilizassem do palanque da CPMI para desqualificar a Polícia Federal, as investigações feitas sob a responsabilidade do ministro Alexandre Moraes e tudo o que nós sabemos sobre o golpe de Estado fracassado de 8 de janeiro. Eles queriam a CPMI para desmoralizar as investigações sobre o 8 de janeiro. Aconteceu o contrário. A CPMI ajudou a publicizar o 8 de janeiro, o golpe de Estado fracassado, a desqualificar aquela caterva tenebrosa que cercou o Bolsonaro e mesmo as tentativas de deputados e senadores bolsonaristas acabaram sendo derrotadas. Alguns num baixo nível, assim, raramente, visto que nós, inclusive, comentamos aqui no nosso canal. Ou seja, a questão, portanto, que se coloca primeiro em tese é que a CPMI foi importante. Evidentemente, ela tem seus limites de investigação, né? Mas fez o que deveria fazer e vai encaminhar agora, como dispõe a Constituição, para a Procuradoria Geral da República o relatório. Não é que uma CPMI ou uma CPI acabe em pítese. Nunca acaba em pítese. Encaminha o relatório para a Procuradoria Geral da República. Cabe a ela, de acordo com a Constituição e o ordenamento legal, receber o relatório e ver se continuam as investigações, se denunciam ou não aqueles que foram solicitados o indiciamento por parte da CPI ou CPMI, como é o caso, em tela. Sendo assim, importante destacar, vamos aos fatos, então. Está sendo lido agora, estava acompanhando. Os bolsonaristas aproveitaram da situação para sair, achando que a mera esvaziaram a sessão de leitura, como se isso fosse alterar alguma coisa, né? Isso não altera absolutamente em nada. Ficaram até o momento, só três permaneceram na sala, daqueles mais vinculados aos bolsonaristas, né? O Globo noticia isso, eu estou com o Globo aqui, CPI do 8 de janeiro, dois pontos. Bolsonaristas esvaziam a sessão durante a leitura de relatório de Lisiane, né? Isso também é esperado, isso não muda absolutamente nada, não vai abaixar a cotação do dólar, não vai subir o preço do petróleo, por causa dos extremistas bolsonaristas. O relatório vai ser lido, deve ser aprovado, né? E encaminhado a PGR. O importante é a vitória política da CPMI, de ter concluído seus trabalhos e aprovar o relatório. Isso é muito... E com o indiciamento do criminoso humor, segundo a relatora Elisiane Gamp, senadora, que é o Jair Bolsonaro, né? Isso aí, isso aqui é muito, mas muito, muito importante. Antes de mais nada, lembrar que, segundo a CPI, eu estou citando o Lauro Jardim, quem ajudou a minuta golpista teria sido redigida por Felipe Martins, assessor que andou passando diversos gabinetes durante o último quadrano presidencial. Eu não discordo, presumo que tenha sido, e com o auxílio de uma outra pessoa aqui, mas eu acho que teve algum tipo de consulta informal com alguns juristas, ou com algum jurista que simpatizou com o bolsonarismo durante o último quadrano presidencial, e que tinha leituras sui gêneres, muito engraçadas, sobre o artigo 142, que era absolutamente leituras de um equívoco mora. Nunca vi gente tão equivocada a ler um artigo tão claro como é o artigo 142. Então, juristas desse perfil, ou no singular, juristas desse perfil, deve ter sido o inspirador, vamos chamar assim, do Felipe Martins, que deve, presumo eu estou no terreno das hipóteses, ter consultado essas pessoas, ou essa pessoa para produzir essa minuta. Por ele só, é muito mal redira, vale lembrar, por ele só, ele não teria condições. Bem, e agora passando para o Estadão, diz, na coluna da Rosiã Kennedy, que é uma coluna também indispensável de a gente passar todo dia, na coluna do Estadão, diz que a CPI, Bolsonaro era mentor intelectual, entre aspas, dos ataques e queria cupinizar instituições. É interessante a expressão da metáfora com cupim. É capaz do Bolsonaro não entender, imaginar que ele gostava de comer cupim. Não, a metáfora apresentada pela relatora, é que ele estava solapando as bases institucionais do Estado Democrático e Direito. Eu não sei se isso é muito complicado para ele. Então a gente poderia desenhar, fazer um Estado Democrático e Direito, um edifício, lá em cima a torre e a Constituição, e aí ter alguém que estaria com uma picareta ou um serrote, depende do que ele estava trabalhando, se era um pilar de concreto ou um pilar de madeira, e o papel era justamente do Bolsonaro, era o cupim, era destruir, era solapar as instituições, usando imagens geológicas, ao gosto de Euclides da Cunha, que o faz com um belíssimo estilo literário nos sertões. Mas a expressão usada por ela é curiosa, cupanizar, que é muito boa, por sinal. E que o Bolsonaro foi o mentor intelectual, algo que nós sempre falamos aqui. Ou seja, nós discutimos aqui, apresentamos essas questões e fomos mostrando ao longo do tempo como que o Bolsonaro foi aquele articulador, o mentor intelectual, o agente principal, o articulador do golpe de Estado fracassado, não estando no Brasil. Ele queria voltar depois do golpe, vitorioso, na cabeça dele, no dia 8 de janeiro, nos braços do povo, ou se preferirem, nos braços dos extremistas moçolaires, descendo em Brasília, e sendo carregado do aeroporto ao Palácio do Planalto. Ele esqueceu de combinar, a velha piada do Vicente Fiola e Garrincha em 1958, na véspera, o jogo Brasil-Nelsoviética, 2x0, que as explicações do Fiola eram tão detalhadas, reza a lenda, que o Garrincha perguntou se o Fiola tinha combinado tudo aquilo com os russos. Bem, a questão é se o Bolsonaro combinou isso com as instituições, porque elas reagiram naquele domingo, o domingo, o dia da infâmia da República Brasileira, e responderam impedindo que ele pudesse retornar ao Brasil, ele tinha fugido do Brasil como um traidor, um conspirador das instituições, e aí é traidor da pátria, diz o doutor Ulisses, tantas vezes falamos sobre isso, o discurso célebre do dia 5 de outubro de 88, quando a promulgação da carta, ele viaja aos Estados Unidos, o avião da Muamba, aproveitando, levando joias, em suma, pertences do Estado, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, só isso, são no mínimo três crimes, o contrabando levando lá tudo lá pra fora, vendendo bens públicos, e com auxílio da sua caterva, e é triste que alguns eram militares, um deles, inclusive um general de quatro estrelas, da reserva, registro, fotografou ele próprio, não soube nem fotografar, se o sujeito não sabe usar um celular pra fotografar um bem, que era roubado da União pra colocar no leilão, vale lembrar, imagine, agora que eu tô vendo os conflitos do Hamas, e o Hezbollah, no sul do Libro, norte de Israel, bombardeando, chegando os porta-aviões norte-americanos no mar Mediterrâneo na costa israelense, o Hamas bombardeando Israel, sendo bombardeado também por Israel, o Irã querendo um corredor, hoje tem um corredor Iraque, Síria, chegando ao Libro e na fronteira de Israel, né, portanto, nesse cenário de uma violência, de turbulência, imagine esse general, que nem fotografa direito uma peça que foi desviada do patrimônio da União, imagine ele como lá, naquele teatro de guerra, vocês imaginaram isso? Vocês imaginaram o Braga Neto no teatro de guerra, Heleno, Ramos, toda essa caterva, e vocês imaginam o Bolsonaro na frente de batalha, o que ia acontecer? Eu fugi do teatro, levei do teatro de guerra, eles não tem condições, não tem formação, não tem capacidade de liderança, não sabe, não deram nem tiro de espuleta, né, de espuleta, ou em parque infantil, sabe, aqueles que se atiram para ganhar boneca, ganhar não sei o que, é isso, é desesperador, mas o quadro, infelizmente, é esse, e quando a gente vê o mundo nessa situação, até escrevi um artigo quase agora, nessa situação terrível, né, que nós precisamos de forças armadas adequadas à terceira década do século XXI, eu falo todo dia isso, e com formação não só constitucional de defesa das instituições, que é fundamental, golpismo é de república bananeira, e aqui não é, uma república bananeira, né, e adequada, com alto nível tecnológico e com capacidade de ação, de ação, e não de querer se locupletar com os recursos públicos, como essa caterva liderada pelo Bolsonaro, né, então, o Estadão cita que o 61 tem a lista dos indiciados pela relatora, né, que eu já citei anteriormente, o Bolsonaro, o Braganeto, mais 59, é, isso aí é algo importantíssimo que está ocorrendo hoje, que muitas vezes é natural, com os conflitos no exterior, é, perde-se a noção, é, do que está ocorrendo no Brasil, né, e os bolsonaristas muitas vezes querem também tentar apagar o que fizeram, mas não tem jeito, o andar, pelo andar da carruagem, eu falei tantas vezes aqui, o Bolsonaro vai pra cadeia, vai ver o sol nascer quadrado, quando os inquéritos, no plural, foram concluídos e recepcionados ou recebidos pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai ser julgado lá, e aí vai recorrendo, em caso de decisão, a quem, né, é, o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso de um embargo de declaração, embargos infringentes, não vai passar disso, e aí vai ter de cumprir a pena, e são muitos crimes, são muitos crimes, e que aí, é mais de oito anos de condenação, regime fechado, ele vai tentar inventar doença, vai falar da idade, depende do momento, né, vai arrumar mil pretextos, né, dar um ar de Marte, e tal, mas é a cadeia, e é importante ele ir pra cadeia, não no sentido de, de vingança, nada disso, no sentido de respeito ao ordenamento legal, quem cometeu crimes, o lugar de criminoso na cadeia, pode ser o Bolsonaro, pode ser qualquer outra pessoa, não importa, se violou o ordenamento legal, no caso em tela, colocou em risco as sugestões, e desejava uma guerra civil, uma luta de brasileiros, contra brasileiros, porque vocês estão vendo, Hamas versus Israel, não é uma guerra civil, registros, é um Estado contra uma organização terrorista, mas aquele cenário, aquela tensão, aquelas mortes, tudo isso que nós estamos vendo, nós teríamos, não sei se em maior, menor escala, aqui no Brasil, num território muito mais amplo, se o golpe de Estado fracassado, em 8 de janeiro, tivesse sido vitorioso, porque haveria resistência, e aí nós não sabemos o que poderia ocorrer, inclusive com intervenções estrangeiras, aqui no Brasil, seria o caos, seria literalmente o caos, nós nos salvamos disso, nunca se esquece, e as pessoas se esquecem, esquecer os 700 mil óbitos da pandemia, você acha que não vão se esquecer disso? Se nós não lembrarmos, porque a nossa tarefa é da lembrança, isso que é fundamental, e que no Brasil até hoje, essas medíocres elites políticas, por exemplo, não sabem a importância da lembrança, como instrumento político, de conscientização da importância da democracia, a lembrança, a lembrança, a lembrança, a lembrança que esse homem foi responsável por 700 mil óbitos, a maior tragédia sanitária da história do Brasil, esse homem quis dar um golpe de Estado, que poderia ocorrer, e ocorreria uma guerra civil como ele desejava, ele queria 30 mil mortos, a questão, portanto, que se coloca, é não esquecermos, por isso que eu brinco aqui, que é o canal da memória, lembrando a passagem da música Conversão no Bar, a letra do Fernando Branco, e a música do Milton Nascimento, mas é isso, então esse relatório, mostra, reafirma o que nós dissemos, e nós tínhamos levantado uma hipótese, tinha levantado, inclusive, numa TV, não sei se as pessoas entenderam, que era a teoria do domínio do fato, e eu tinha levantado essa questão, é que quando você quer elevar a qualidade da reflexão, as pessoas não gostam, elas gostam sempre daquele fla-flu, sabe, daquele empobrecimento da reflexão, quando você sobe um pouquinho o degrau, aí eles gostam da base do eu acho, eu acho, acho o que? aí eu tenho opinião, mas você não é obrigado a ter opinião, eu, por exemplo, não posso ter opinião sobre questões, se foi, se um enigma da matemática foi resolvido ou não, porque eu não domino esse enigma da matemática, mas as pessoas querem ter opinião absolutamente sobre tudo, mas nós tínhamos falado, a teoria do domínio do fato, Klaus Rokzin, célebre, jurista alemão, eu tenho livro dele aqui, livros dele aqui, e que seria, e foi citado aqui a teoria do domínio do fato, no relatório, ou seja, que eu já tinha falado aqui, né, nesse sentido, que você não precisa ter uma ordem do Bolsonaro escrevendo, olha, no dia 8 de janeiro, em tal horário, vocês vão atacar o prédio do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, e do Congresso Nacional, assinado, assim como você não tem uma ordem do Hitler, escrevendo, assinado em barco sobre o Holocausto, essa é uma grande discussão, né, eu tenho um belo zílio, inclusive, do Lawrence E. Riz, é o último que eu li que tem aqui, do Holocausto, ele tem uma série na BBC muito boa, se não tem, mas tem aquela reunião do início de 42, né, já tinha ocorrido há seis meses, a invasão da União Soviética, né, que foi a 22 de junho, que começa a ir para a chamada solução final, a trágica solução final, inclusive tem um filme muito legal no Netflix, sobre os cidadãos comuns, os homens comuns, né, e no momento da guerra, são aqueles, é, que participavam desses batalhões policiais de extermínio, assistam, impactante, duro, muito duro, inclusive imagens muito duras, mas, o que eu estou justamente dizendo, é, então não tem uma ordem, Adolf Hitler, etc, de um desenho dele, que ele pintava, com pouca qualidade, mas pintava, né, nada disso, assim como não tem o Peter Bolsonaro, e outros fatos da história, idem, né, a teoria do domínio fato serve para isso, inclusive foi utilizada na ação penal 470, então, a, a questão do noticiário de hoje, isso aqui, esse relatório é importante nesse sentido, não que ele vai, presumo eu, tudo indica, agregar novas informações, do que a Polícia Federal já sabe até hoje, e que, e as informações que tem o ministro Alexandre Moraes, mas, porém, enquanto tudo havia, impediu que a CPMI fosse um palanque do extremismo bolsonarista, que saíram derrotados, e o que eles são, se você tem um embate político? Eles são nada, se você tem um pequeno embate, como foi o caso do CPMI, eles são derrotados, por isso que eles não gostam do Flávio Nino, do ministro da justiça, porque ele faz um embate político, e eles são derrotados, porque eles não têm ideias, eles vivem de lacrar, lacrar, eles não falam para um depoente, eles falam para o celular, para os devotos da sua seita, para os já convertidos, é isso, eles não conseguem exercer a função parlamentar, como parlamentares, eles não são parlamentares nesse sentido, por isso que basta ter um embate político, que eles são derrotados, a tarefa dos democráticos e republicanos, é no parlamento buscar sempre um embate político, fugir da lacração inútil, que não leva a nada, que eles fazem agora com o negócio de chocolate, o pessoal cai na armadilha, vai discutir a questão do BIS, que importância ter o BIS, na história, eu também gosto do BIS, mas até aí, vai entrar nesse jogo, não, vamos discutir as questões do Brasil, as questões institucionais, tudo o que eles não sabem, e o relatório impediu, e a relatora está, senadora Elisiane Ligão de Parabéns, impediu que eles usassem aquilo, como trampolim, ou um palanque, para desqualificar tudo o que foi feito até agora, e perderam feio, todos aqueles, aquela gentália, aqueles deputados começaram a gritar, impedir que as senadoras, ou deputadas falassem, ou depoentes, agredissem depoentes verbalmente, tem senadores, isso era um papel ridículo, muito Santa Catarina, um pobre coitado, e gente do tipo, e portanto foi uma derrota, por quê? Porque houve um embate político, isso que é fundamental, e comprovou-se também, o que nós já tínhamos falado aqui, o Jair Bolsonaro é o mentor intelectual, ele é o agente fundamental, ele é o diretor dessa tragédia, então é um governo que começa numa campanha trágica, eleitoral de 2018, uma paupérrima campanha, com um cruel atentado de 6 de setembro, registro-se, nós sempre falamos disso, desde aquela época, não temos medo de falar quando há um atentado, porque política não se resolve com atentados, ou com bombas, ou com facadas, se resolve no debate, de um ou mais, participando do outro lado, uma ideia, outra aqui, outra aqui, diversas ideias, a democracia é o produto da relação entre contrários, se você tem um pensamento único, você não tem democracia, então a questão que se coloca, agora foi que nós sempre falamos disso, mas só com uma tragédia, terminou com outra tragédia, a 8 de janeiro, ele continua circulando aqui em São Paulo, ontem ocorreu um fato inacreditável, pouco falado, mas esse canal toca nessa questão, e foi um cerimônio ao Batalhão da Rota, que nós falamos aqui, e o pessoal saiu, ainda atropelou um casal numa motocicleta, uma viatura, eu não sei porque as viaturas saem assim, rabiando, cantando pneu, elas tentam sair com pressa, em caso de necessidade, sim, mas não precisa fazer aquilo, aquilo é um espetáculo, e o papel da polícia não é dar espetáculo, mas é defender o cidadão, e a cidadã, e aconteceu aquilo, que ele perdeu o controle, o motorista, e acabou acertando um casal numa motocicleta, um negócio inacreditável, inacreditável, até comentei, vocês podem assistir ontem, como era o papel do primeiro batalhão policial, se lembrei até da guerra de Canudos, mas eu queria fechar a nossa breve conversa de hoje, destacando um ponto que me parece central, a vitória política, os indiciados, 61, essas provas reforçam, ainda mais o que nós sempre dissemos, desqualifica os reacionários, porque Bolsonaro não é conservador, ele é reacionário, isso é muito importante, Bolsonaro é reacionário, não é conservador, conservador quer conservar a ordem estabelecida, Bolsonaro queria impor, e perdeu uma ditadura, tentando corromper forças armadas, polícias militares, parte da elite política e econômica, seria uma espécie de Venezuela aqui, ele era o nosso Chaves, não o Chaves do SBT, o Chaves da Venezuela, o SBT é gente boa, o Chavo de Lucho, como era chamado corretamente no México, não é impossível uma criança ser chamada, um pib, um menino, ser chamado de Chaves, afinal Chaves é sobrenome e tal, mas é coisa do Silvio Santos, Chavo, eu podia colocar aqui alguma coisa parecida, igual tem na Argentina, El Pib, escolhesse em português alguma coisa, o garoto, coisa do gênero, mas ficou Chaves, mas o Chaves, que também não é um boxeador mexicano célebre, mas é o ditador da Venezuela, que levou a Venezuela para uma ditadura, e continua com o Nicolás Maduro, então isso é importante, a gente vê, é mais uma derrota do Bolsonaro, o relatório, e do extremismo, isso é muito importante, e agora isso precisa ser propagado, né, porque parece que ele tenta desviar a atenção, indo no mercado municipal aqui de São Paulo, comer um pastel, comer um sanduíche de mortadela, saber o que ele foi comer, tinha um grupo, sabe quantas pessoas, 40 pessoas estavam em torno dele, e tal, tentando distrair a atenção, quando a questão central é hoje, e ontem nós sempre pegamos, a cada dia, ou naquela semana, o que é mais importante, então basta ter um pouquinho de faro político, de tino, de conhecimento da história, que é possível, cada vez mais, derrotar o extremismo, e garantir o que é fundamental para nós, que é a ordem democrática, e é isso, espero que vocês tenham gostado, desse nosso bate-papo de hoje, tem a página aí dos comentários, vamos comentar, vamos dialogar, temos várias entrevistas marcadas para essa, e para a próxima semana, e estamos acompanhando, para e passo, a conjuntura política, e a conjuntura econômica, lembrando que, a Petrobras, aumentou seus lucros, o preço das ações da Petrobras, 77% nesse ano, e eles queriam privatizar a Petrobras, dizendo que ela dava prejuízo, e o preço das ações aumentou 77%, não tem nada a ver, vale lembrar, com o conflito Hamas-Israel, foi antes inclusive disso, e só para mostrar, como que você não pode cair, nas armadias, o Brasil ia crescer 0,7% esse ano, vai crescer 3,1%, quase 4 vezes mais, 4 vezes e meia mais, do que as previsões, mais uma vez, por isso que esse canal, sempre tem essa história, não vamos embarcar, nessas canoas furadas, é isso, voltaremos nos falar amanhã, até. Olá, eu estou lançando o meu curso, a história do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor, Marco Antônio Vila, e o objetivo, é dar uma visão geral, do que a de mais moderno, na historiografia brasileira, sobre o tema, história do Brasil, tenho certeza, que vocês vão gostar. Obrigado. 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 Obrigado.